Pode dar, bola no Galegurit, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, salve Galegada, bora para mais um episódio aqui da série do Galegurit, hoje é dia de mostrar para todos que Galegurit chegou para ficar, o homem está aqui para fazer história, nós vamos dentro de tudo e de todos, é jogo da Premier League, vamos ver agora também a classificação e tudo mais que está por vir na carreira deste craque mundial. Eu também queria pedir a você, por um puro obsequio, que você que curte a série, que quer ajudar o canal a crescer, se inscreve, curte, comenta e compartilha também, porque não, faz tudo isso aí que só vai ajudar a gente a produzir mais conteúdo e fazer essa série, ó, decolar. É isso mesmo, tropa, se liga aí, Oninho, Keston e Brentford, estamos com 6 pontos e o Brentford está com 5 pontos, vai ser jogo bom, vai ser jogo grande, vamos ver a classificação, como é que está da Premier League, estamos em 12º, o Brentford está em 15º, hein, o negócio está acirrado ali na parte de baixo, precisamos subir, hein. E primeiro está o Arsenal com 18, já deu uma disparada boa, hein, 6 jogos, 6 vitórias, o Arsenal, o Liverpool com 5 vitórias, nos 6 jogos, Spurs, Tottenham com 5, e ali já vem depois o Manchester e o West Ham fechando o G5, tropa. Então vamos para o jogo, a barrinha está subindo, olha ali a barrinha de reserva, estamos quase virando titular, hein, estamos quase lá, hein, estamos quase lá. Bora para a partida, vamos ver se o professor vai usar a gente, ó, entrando no 2º tempo já, hein, 2º tempo todinho para a gente mostrar o nosso potencial, vambora. Começa a partida, hein, ó lá, entrando no lugar de Jacob e Berth, galera, vamos ver o que o treinador pede aí para a gente, tropa, vamos ver. 7 de nota, 1 assistência e acertar uma finalização, beleza, vambora. Ih, já estamos na barreira, já vou fazer barreira, sai da barreira já, puxa o contra-ataque, já estou esperto, hein, primeiro lance barreira, bateu. Vem cá, já bora, e contra-ataque, vai, vamos goleirão, estou sozinho, pai, está 0x0 o jogo, hein. Vamos no 1-2 e é você, moleque, vamos no 1-2 e é você. Nossa, ia botar na cara do gol, mas o que ele diz, valeu, nosso grande Joelinton. Opa, é nóis, é nóis, saiu, é nóis, Brentford está, sinto o time do Brentford nervoso na partida, hein. Ih, ganhou, pô, aí eu já dou e vou, ó, 1-2, 1-2, perfeito, Sam Maximan, pode dar, bola no Galegurit, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Pô, foi meter o 3, ele virou a cara, velho. Bem demais, pode dar. Opa, que é isso aí, pô, ixi. Oh, virou a UFC o jogo, hein. Vamos, vamos, zagueirão. E vem, e vem, Vitinho. Ih, se bater na cabeça, mas deu certo. Aqui é meu, tem que marcar aqui. O que eu estou marcando? Ah, meu Deus do céu. Ah, bem, 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 tranquilo. Pô, Galegurit. Ótima fita, velho. Pode dar. Bora, bora. Que passe de peito. Isso aí é o futebol, amigo. Pode dar. Três dedos cantou. Toma. Galegurit, três dedos no gol. Que isso, pá? Ele meteu o três dedos. Que golaço de Galegurit, meu parceiro. Mano, calma aí. Hipermolte, hipermolte. Olha isso onde essa bola foi. Fez a parede, Sam Maximan. Receba. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Eu bati palma também pra Galegurit. Não dá. O momento diferenciado demais. Tem condição não, velho. Joga muita bola. O que ele está tirando? Ave Maria. Pô, ele pediu uma assistência, o treinador, né? A gente deu passe. Deu passe não, fez o gol. Deu passe não. Ele queria uma assistência, a gente fez o gol. Ponta direita, hein? Estamos na ponta direita. Bora, time. Pode dar. Excelente. Vamos cozinhar o jogo agora? Vou tentar dar essa assistência, hein? Galegurit, pedala. Vou me estar na ousadura. Pode dar. Pode dar que eu fui. Que bola. Ih, João. Sorry, 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 sorry. 77 minutos. Vamos embora. Mais uns 12 minutinhos aí pra jogar. Ganhamos aí. Bem, 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 bem. Já abri, já. Ai. Estão marcando pressão já, hein? Estão marcando pressão já, hein? Eu estou marcando aqui. Estou aqui, estou aqui. Estou contigo, estou contigo. Estou contigo. Tira, Galegurit. Ai, meu goleiro. Que defesa, hein, velho. Torcida está feliz, hein? E é deles? Ó. Aí não, hein? Estou marcando aqui. Estou ajudando, hein? Bora, pressiona aí. Ih, fizemos dois. Tira. Bem, 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 eu estou. Sério, Galegurit é muita aula, velho. Tem que ir pra Copa, hein? Hum. Hum. Esparro, galera. Bora, 82. Pressãozinha dos caras, hein? O ele não saiu, hein? Tira. Pode dar, pode dar, pode dar. Ganhei. Tem que ganhar. Bem demais. Puxou o contra-ataque. Puxou o contra-ataque, Galegurit. O filho do vento vem. O filho do vento vem. O filho do vento vem. Ele está novo na partida. Ele está novo. Galegurit. Ah! Era assistência, velho. Nossa senhora. Voltei pra marcar, hein? Voltei pra marcar. Voltei pra marcar. Ajudando, 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 ajudando. Ganhamos aí. Ganhamos aí. Ganhamos aí. Bora. Bora, Maximan. Ó, meu pontinha. Não está ajudando lá, meu pontinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Spawn, galera. Que defesa, velho. A torcida está em choque, filho. Tirou o Shelby. Está marcando ninguém. Ele está enganando só. Vamos. Tira. 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 Pode dar. Pode dar. Pode dar. Pode dar que fui. Não, você não fez isso. Parede. Calma. Ô, Maximan. Bem, 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 bem. Pode dar. Que bola. E vem João Aérito. Cortou o Galegurit. Trouxe para a direita. Clarinhão. Botou no João Aérito. Acaba o jogo, disse. Botei para marcar. Estou na pegada, velho. Ela vai ganhar esse jogo. Gol do Galegurit. É gol do Galegurit. Não. Para fora. Meu Deus. Acaba o jogo, disse. Acaba o jogo. Bagão, bagão. Chuta para frente. Chuta aqui para o meu campo, velho. Bem demais. Vitória do Newcastle Galegurit. Faz o gol da vitória. Que três dedo, hein. E a torcida comemora. Vitória da Newcastle United. Bora, vamos ver. Pô, a gente conseguiu a nota, velho. Olha o golaço. Dominei de peito. Maximan fez a parede. Dominou de canhota. Blumba. Blumba, blumba. Que golaço. Olha lá. Conseguimos dois. Mais 15 de moral com o treineiro, hein. Vamos bem. Vamos bem, trofa. Vamos bem. Estamos ganhando moral, hein. Estamos quase ali virando titular do time. Vamos ver o que temos aqui em atividades. Leia um livro. Sobre jogador favorito. Rudy Gullit? Quem é o jogador favorito de Galegurit? Não sei. Quem é o jogador favorito de Galegurit? Quem acertar vai ganhar um presente lá na minha live. Na roxinha, hein. Deixa no comentário aí quem é o jogador favorito de Galegurit. Vamos ver aqui o investimentos. Microfinanças. Time de esporte nós já foi. Deixa eu ver compras aqui pra fazer uns negócios bons. Compre roupa de seda feitas à mão. Vamos comprar esse negócio aqui. Pro Galegurit meteu o gol. Tá com moral. Ganhou o bicho alto. Vamos embora. Ganhei uns pontos ali legal também. Vamos ver o que temos mais aqui. Encomendo um terno de estilista. Vamos comprar um terno de estilista. Vamos comprar. Vamos comprar um terno. Vai ficar na estica mesmo, né? Merece. É jogador de classe. Jogador de imigrante. Tá bom já. Vai gastar um monte de dinheiro legal. Vamos dar treino aqui pra ganhar moral com o treineiro ali. Condução. Botar um de condução aqui. Botar um de finalização. Que o homem tá finalizando agora, hein. Pelo amor de Deus. O que tá fazendo de gol agora o Galegurit? O homem tá sensacionalmente sensacional. Não tem como não, hein. Sai da frente que é o trem bala, hein. Vamos lá. Vamos simular aqui. Pagar mais uns pontos ali com o coach. Ih, viramos titular. Titular. Uhul! Viramos titulares da equipe. Quer sair da frente no FIFA 23? Garanta suas coins agora. Império dos games é o lugar certo. Primeiro link na descrição. E olha isso. E olha como que é o destino. Titular da equipe. Jogo contra o Manchester City. Estamos em sétimo empatado com nove pontos. Com o Manchester. Olha lá. Newcastle em sétimo. Manchester em sexto. E é isso. O Arsenal tem um jogo a menos. Liverpool e Tottenham. Um jogo a mais caro. Se a gente ganhar, a gente vai a 12. Podemos entrar ali no G5. Dependendo do resultado de West Ham e Brentford. Brentford jogando em casa contra o West Ham. Dependendo da vitória fora de casa. Jogo difícil. Pode ser que as coisas melhorem. Vamos lá. Vamos jogar essa partida. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, olha lá, olha lá. Seguem ali, se liga. Hombre. Meteu. Ih, olha. Ixi. Olha, que é isso, né? Já foi dessa vez, amigo. Caraca, tá lá o homem. Que é isso, irmão? Top. É, moleque. Você tá aí. Tá K10, homem. Fala dele. Titular. Tá treinando, homem. Tá treinando. Tá querendo. Ó. Joel. Joelito, centroavante. Nós pela esquerda. Guimarães, centralizado e Elmas. Murphy de um lado. Sam é que se manda o outro. O Manchester City vem com Ederson, Cancelo, Ackstone e Gomes. Gundogan, Parejo, De Bruyne, Foden, Haaland e Mares. É. Vai ser jogo grande, amigo. Vai ser jogo grande. Vamos para a partida. Vamos para cima deles, hein? Contra o Manchester City. Estreia como titular, hein, rapaziada? Vambora. Que é isso, moleque? Olha o Haaland chegando aí, ó. Marcou três gols nos últimos três jogos. Esse Haaland tá nerfado. Esse foi gol da vida real. Esse misericórdia. A rapatava com uns 20 gols, já. Olha o mosaico do Ederson, mano. Que que é isso? Etihad Stadium. Premier League. É jogo grande, amigo. É jogo grande. Na casa dos caras, hein? Estádio lotadaço. Olha o homem entrando aí. K10. Esquece. Obtei a nota 7. Quatro interceptações e faço um gol. Tá. Quer maradar não, professor? Só isso? Só um golzinho na casa dos caras? Vambora. Vambora, 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 vambora. Começou a partida. Vamos lá. Bem, bem, bem. Tranquilo, tranquilo, tio. Pode dar. Vamos fazer jogo, pode dar. Bem, pode dar. Bem, bora, não. Ai. Ai. Bem demais começa o time do Newcastle United. Pô, ia bater chapada ali, mano. O cara fechou. Nossa, eu estou de último homem. Pô, professor, dá uma bola para não botar lá perto do gol, cara. Finaliza o bem. Faz o gol. Caramba, botou de último homem, velho. Fatiado, hein. Ai, ai, o Haaland. Nossa senhora. Primeira bola do Haaland já fez o gol, rapaziada. Primeiro chute do homem. 1x0, Manchester City. Caraca, mano. Aos 9 minutos. Bora. Agora que só começou. Tó, então. Bora. Pressiona, rapaz. Vambora. Ai, velho. Vamos. Bora. Tem que roubar dele. Que bela bola. Boa. Boa. Tranquilo. Tranquilo. Segura o jogo um pouquinho. Bem, bem, bem. Bora, Gurt. Bora, Galegurt. E vai, Galegurt. Cruzou, Galegurt. Ai, Joelito. Joelito. Dá. 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 Linha está alta, hein. Essa linha está alta, hein. Bem, bem, bem. Mais uma. Bem, bem. Demais. Bora. Bora que ainda está vendo o jogo. Sobrei a pressão, hein. Bora, Fio. Vai. Bola no Galegurt. Vai sair, cara. Cara, com ela. Se eu bater. Gol. O homem, broca. Não tem como. Não tem como. Ele é matador demais, doido. Ele faz gol. Ele faz gol. E filtrou no meio da defesa. Bateu bem demais. Quase sempre essa jogada do Galegurt, hein. Sempre essa jogada está funcionando, hein. Nossa senhora. Que jogadoraço. Estamos criando monstro, velho. Está saindo da jaula o monstro. Joga muita bola, Galegurt. Vamos embora. 1x1. Bora que não está bem no jogo, hein, velho. Calma que não está tranquilo. Bora. Bora. Tapa no Maximan. Ai. Que bola. Galegurt. Cara, cara. Corre no seu batom. Nossa senhora. Devia ter batido chapada. Nossa, vontade. Vai. Perde a bola aí. Faz gol de cabeça. Nossa, que cruzamento tenebroso. Eu estou aqui. Olha a experiência de Galegurt. Quer dar chapéu no Galegurt? Toma chapéu você. E é Galegurt. E ele vai embora. Quer chapéu no Galegurt? Está maluco. Toma. Passa aí, pai. Nossa senhora. Joga muita bola. Pode dar. Pode dar. Pode dar. Nossa senhora. Como joga a bola Galegurt. Ele queria dar chapéu e nós não é deu nele. Mares está de brincadeira, pô. Respeita Galegurt. Bem demais. Boa. Ai, o Newcastle está jogando muito na casa dos caras, velho. Que bolão. Vamos embora. Fomos indo. Pode dar. Tô. Faz o gol. Gol para o Niguimara. Mas é a dupla para a Azul, que o mal esquece. Vamos embora. Que golaço, meu parceiro. Nossa, estamos jogando muito, velho. Nossa, que risco. Vamos ser campeão do mundo. Vamos ser campeão do mundo. Não tem como. Ederson não entende nada. Passe do Galegurt. Bem demais, ó. Toma. Chablau. Nossa, bateu bem lá na bochecha. Vira, vira, virou, hein. Vira, vira, virou. Manchester City. Manchester City não. Newcastle United. Manchester City tomou uma virada. Bora. Tem que manter, né. Pode recuar muito que aqui... Ih, o Mares ficou esnorteado com o chapéu. O Mares ficou como? Está perdido, homem. Bem demais, hein. Acaba o primeiro tempo. 2 a 1 e o Keston de virada. Um de Galegurt, um de Bruno Guimarães. Um gol e um passe da Fé, hein. Ó, homem. Sereno. Tranquilo e calmo. Futuro 10 da seleção brasileira. Bora. Ó. Até agora falta 3 interceptações. Já fizemos o gol. Estamos com a nota excelente. Mais 3 interceptações. A moral vai, ó. Lá para arriba. Bora para o segundo tempo, hein. 2 a 1 para nós. Acho que não trocou ninguém. Bem demais, lateral. Gol. Nossa senhora. Gol. Pô, olha o Rala, velho. Tentei fechar o bate ali. Não deu, velho. Que sabugada que ele deu ali, irmão. Caraca. Foi lá no Guardiola. Que isso, velho. Bateu no cano do nosso goleiro, velho. De novo ele. E tentar cobrir o zagueiro não deu. Tá louco. 2 a 2, rapaziada. Que jogo, hein. Que jogo. De novo no começo do tempo. Ah, Juérito. Caraca, moleque. Se você participasse aí, hein. Bem. Bora. Isso, vai embora. Fez um marca. Não, era na frente, ô, Juérito. Pô, Juérito tá maçante. Vamos aí, Juérito. Ah, não. De novo, não. Três gols do Haaland, rapaziada. Que beleza. Opa, epa. Deu nada não. Que isso, pai. Aí não é tá morto. Cadê o Muriti? Saiu o Caracara com o Ederson. Cortou, bateu. Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Não é assim. A canhotinha não quis funcionar. Fiz tudo certo. Trouxe pra canhota batir, velho. Que que é isso, mano? Que gol perdido. Botou de ponta esquerda? Botou de ponta esquerda. Sai pegando, então. Vambora, pressiona. Caraca, rapaziada. Era a bola ali pra empatar o jogo, velho. Ganhamos aí. Bem, bem, bem. Pode dar. Pode dar que a gente tá andando. Que bola do Galegurti. Virou, virou, virou tudo. Que bola do Juárez. Tá impedido? Tá impedido? Nossa senhora. Tamos perdendo gol pra caramba, velho. Bateu. Bora, meu latero. Saiu, essa bola saiu. Essa bola saiu. Já tá nos agréscimos. Nossa. 4x2, Master City. Folden faz o quarto. Caraca. Tivemos duas bolas pra empatar o jogo ali, rapaziada. Que pena, hein. Que pena, velho. Não mereci essa derrota. Acabou o jogo. Deram um passe, fizemos um gol. Viramos o jogo de 1x0 pra 2x1, mas aí acabamos tomando três gols seguidos. Fomos bem na partida, mas a vitória não veio. Nossa, aquela bola de canhota, moleque. 8.7. Folden, nossa. Folden amassou. Haaland fez três. É. Tipo assim. Jogo pegado. Tipo, mano. Sete finalizações a quatro contra os caras, velho. Mais posse pra gente. Mais passe certo. Sei não, hein. Acho que a gente mereceu a vitória, velho. Perdeu uma chance de entrar no G5, mas o campeonato só tá começando. Fizemos dois de três. Aumentou alguns pontos ali. Que pena. Vamos ver a classificação como é que tá? Caímos pra décimo colocado. Master City tá em quinto. É, o West Ham perdeu. Olha, o West Ham não jogou ainda. O West Ham pode ir a 13. Chelsea passou a gente. Brydon e Elston Villa. Tem que treinar, né. Senão o treinador vai botar nós no banco. Olha lá, tá caindo. Deixa eu treinar aqui, gente. Senão, já viu, né. Vou dar uma treinada boa aqui. A defesa é boa. A defesa é boa também, né. A defesa é marcar um pouquinho. A gente tá entrando de meio ali. Vou melhorar a final. Eu queria melhorar a perna ruim dele. Porque a perna ruim dele tá complicada. Condução agora um pouco. Um passe, vai. Melhorar um pouco o passe. Tá simulada. Vamos ver. Boa. Top, top, top. Top, 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 top. Próximo jogo contra o Southampton em casa. Southampton tá na zona de rebaixamento. E vamos ver com todas as rodadas que aconteceram. Como é que tá a tabela? Tamo em décimo primeiro. Southampton não tá um acima da zona de rebaixamento. Não tá muito bem não, hein. Tamo em décimo. Tamo no meio da tabela ali. Arsenal já deu uma seguradinha, hein. Empatou os dois últimos jogos. 20 pontos. Estamos a 11 do Arsenal. Bom, tropa. Acho que é isso, hein. Próximo jogo contra o Southampton. Conseguimos a titularidade do time. Tamo bem. Tamo evoluindo. Fizemos dois gols e um acidente em dois jogos. Ganhamos um e perdemos o outro para o City fora de casa. Então, né. Acho que foi uma derrota que dá pra se entender. Próximo vídeo voltamos. Valeu pra você que acompanhou. Tamo junto. E até a próxima, hein. É nóis! Tchau, tchau.